Olá, amigos da Rede Amparo! É com grande alegria que nós começamos mais um ciclo, a nossa primeira palestra do ano de 2019. E nós começamos este ano lançando um desafio para todos os amigos da Rede Amparo. Você é capaz de adquirir o hábito de se exercitar diariamente, de fazer exercícios diariamente? Esse será o nosso desafio para você. E, para isso, nós vamos te ajudar oferecendo uma rotina de exercícios que serão disponibilizados no nosso site. Então, a gente vai começar com uma fala muito, muito simples, tentando explicar a importância do exercício diário, a importância de você estimular o seu cérebro diariamente, particularmente, hoje nós estamos falando da parte motora, para combater, para minimizar a evolução da doença de Parkinson, para minimizar os sintomas, as alterações motoras da doença de Parkinson. Nós já tivemos várias aulas, várias palestras explicando a doença de Parkinson, os mecanismos por trás da doença de Parkinson. E hoje, nós vamos falar numa linguagem muito simples para que todos sejam capazes de entender a importância da prática diária de exercícios. Bem, o nosso cérebro é formado por um conjunto de células chamadas neurônios. Esses neurônios, eles estão todos interligados, eles estão todos em contato um com o outro, formando grandes redes, grandes circuitos. E é isso que faz com que a gente, por exemplo, tenha a intenção de se movimentar e esse estímulo chegue até os nossos músculos para se tornar uma ação. Então, toda a função do sistema nervoso depende dessa conexão, dessa integração entre os neurônios. Essa integração dos neurônios, ela vai citar por alguma coisa que a gente chama de sinapse. O que é uma sinapse? É o encontro de dois neurônios. E como que a informação passa de um neurônio para o outro? Ele passa de um neurônio para o outro por meio de um envelope, digamos assim, que contém uma mensagem dentro. Esse envelope que contém uma mensagem dentro, ele não é físico. Na verdade, a gente chama esse envelope, que vai transmitir essa mensagem de um neurônio para o outro, de neurotransmissor. Ele é uma substância que faz essa comunicação, que leva a mensagem de um neurônio para um outro neurônio, como se ele estivesse aqui na nossa figura. Então, esse envelope seria essa bolinha branca, com esses pontinhos, e ele vai ter que passar para o outro lado. Esse envelope vai ser levado, vai ser transmitido até o outro lado para levar essa mensagem. E é a isso que nós chamamos de neurotransmissores. Então, aqui nós podemos ver essa comunicação, essa pequena rede de neurônios, aonde essas mensagens vão passando consecutivamente, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, por meio dos neurotransmissores. Esses envelopes que estão levando, então, informação de um neurônio para o outro. Bom, o que acontece, então, na doença de Parkinson? Onde que está o problema? Onde está a falha na doença de Parkinson? Então, aqui eu representei, eu montei uma figura aqui mostrando o nosso cérebro, e nesse cérebro eu coloquei muitos neurônios de cores diferentes, como se eles fossem operários. Então, cada um desses operários que nós estamos vendo nessa figura, eles têm uma função diferente conforme o uniforme que eles usam. Então, quem está de uniforme azul tem uma função, quem tem um uniforme preto tem outra função, quem tem um uniforme amarelo tem outra função. Então, a gente vai imaginar que isso é uma grande companhia, uma grande empresa, aonde cada funcionário trabalha no setor, que tem um uniforme diferente, para desenvolver uma diferente função. E para o sucesso dessa empresa, para que essa empresa consiga seu objetivo final, você vai precisar, tanto que esses funcionários exerçam as suas funções, como que eles estejam conectados um com o outro, ou seja, aquele funcionário. Então, vamos comparar a uma empresa que produz carros, é uma indústria automobilística. Então, um setor vai produzir o motor do carro, outro setor vai produzir a rota do carro, outro vai produzir a parte elétrica, mas para que o produto final, esse carro saia da fábrica funcionando perfeitamente, eles vão precisar se integrar. Ou seja, a pessoa que faz o motor, faz o motor que depois não cabe dentro da carroceria do carro, nós temos um problema. Então, é muito importante que todos esses operários trabalhem de uma forma integrada, é igualzinho no nosso cérebro, é assim que o nosso sistema nervoso funciona. Na doença de Parkinson, esses funcionários aqui, que estão vestidos de preto, e eu coloquei na cor preta exatamente para nós lembrarmos do nome da área que é alisada na substância, na doença de Parkinson, que é chamada substância negra. A gente já viu isso em outras aulas sobre doença de Parkinson, que estão disponíveis no nosso site. Esses neurônios, eles, devido ao surgimento da doença, eles vão, então a substância negra, e esses neurônios vão lentamente morrendo. Lentamente, a gente vai ter uma redução do número de operários, no número de funcionários, nessa região do cérebro, chamada substância negra. Pois bem, se eu tenho uma redução na eficiência, na função dessa área do cérebro, e essa área do cérebro é responsável por mandar mensagens para outras áreas do cérebro, então, se esse setor da empresa é responsável por produzir alguma coisa para que o outro setor tenha continuidade a esse trabalho, o que vai acontecer? Vai acontecer que a lesão nessa área vai começar a afetar o funcionamento de outras áreas cerebrais. E essas outras áreas cerebrais, elas podem começar a ficar ociosas. Por quê? Porque se a substância negra, se os operários dessa região foram demitidos, eles não estão mais trabalhando, tivemos uma redução no número de funcionários nessa região, e ela está produzindo menos, os funcionários de outras regiões que dependem do funcionamento, que dependem do produto da substância negra, também vão ter a sua eficiência alterada, também vão ter a sua eficiência reduzida. E isso é o que está o conjunto de sintomas da doença de Parkinson. Então, nós começamos com uma lesão na substância negra. Essa lesão na substância negra, ela é lenta e progressiva, de forma que, quanto uma pessoa recebe o diagnóstico da doença de Parkinson, ou seja, quanto é possível se fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, acredita-se que mais de 80% dos neurônios dessa região já tenham morrido. Ou seja, esse setor dessa grande empresa, dessa grande indústria, já perdeu 80% dos seus funcionários. Esse setor já está funcionando de forma muito precária, e isso já trouxe várias consequências para as outras áreas cerebrais. Muito bem. Então, qual é a nossa proposta? Qual é a ideia, qual é a proposta por trás de nós nos exercitarmos diariamente para compatermos esse má funcionamento progressivo do cérebro por causa da doença de Parkinson? Então, quando a gente fala em reaplitação, e reaplitação no sentido mais geral da palavra, o que a gente está falando? A gente está falando da intenção de treinar os neurônios que ficarem para ajudarem a função que os neurônios perdidos executavam. Então, ou seja, a gente vai ter que treinar os que ficaram para ele tentar substituir, para ele tentar minimizar a perda dos neurônios que já morreram, dos funcionários que foram demitidos. E isso vai levar ao quê? Vai levar a uma melhora na função, ou seja, vai ter uma manutenção ou uma recuperação daquela função perdida por causa da morte dos neurônios. Isso é a lei do uso e do desuso, ou seja, quanto mais eu uso, mais eficiente vai se tornando aquele circuito cerebral. Mais eficiente esses operários vão ficando, ou seja, quanto mais treinado esse funcionário estiver, mais produtivo ele estará. Ao contrário, é a lei do desuso. Se eu não treinar esse funcionário, esse funcionário vai ficando ocioso, vai ficando menos eficiente, e isso vai alterar o funcionamento de todo o sistema nervoso. Aqui nós temos um experimento, um clássico, que mostra o que acontece com o cérebro depois de uma lesão, se estimulado e se não estimulado. Então, esse experimento aqui, ele foi desenvolvido, ele foi realizado em chimpanzés, e nós podemos observar na nossa primeira figura, ali no canto esquerdo, a região tamão, tamão do macaco, que é parecida com a nossa mão, e ali na região pontilhada, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a área que vai ser lesada. Então, é um experimento, os macacos são anestesiados, e vai se produzir, vai se promover uma lesão com o propósito de se obter mais conhecimento científico. Então, essa lesão é provocada para que a gente consiga conhecer as repercussões dessas lesões no cérebro de macacos. Na figura de cima, vocês estão observando que é o que aconteceu com o cérebro desse macaco sem reabilitação, ou seja, houve a lesão, e a mãozinha desse macaco passou a funcionar de uma forma menos eficiente, e foi ficando de lado, foi ficando cada vez mais parada, e o macaquinho começou a usar a outra mão. O que nós observamos? que além da área da lesão, nós tivemos toda uma redução da área da mão como um todo, ou seja, além dos neurônios perdidos, os neurônios que trabalhavam em conjunto foram ficando cada vez mais ociosos. Por falta do protudo, por falta da função que era exercido pelos neurônios que morreram, os companheiros que trabalhavam em funções similares, em funções paralelas, também foram ficando cada vez mais ociosos, cada vez menos eficientes. Ao contrário, no braço treinado, na nossa figurinha de baixo, o que nós observamos? A lesão continua ali, mas a área da mão, ela cresceu, ela se expandiu, ela ficou maior. Por quê? Porque com o treinamento, o macaquinho foi estimulado a usar aquele braço cada vez mais, então, digamos que o macaquinho fez uma fisioterapia para aquele braço, ou seja, ele foi estimulado a fazer exercícios para melhorar a função daquele braço, o que nós encontramos? que a área da lesão continua a mesma, mas o que aconteceu foram que os outros funcionários, os outros operários, eles foram ficando cada vez mais eficientes para substituir a função daqueles neurônios que foram lesados. Então, esse experimento, ele mostra a importância do que acontece depois da morte do neurônio. Se depois está morto o neurônio, você deixa de treinar os neurônios remanescentes, o que vai acontecer vai ser que esses neurônios também vão ficar menos eficientes. Se depois da lesão você impõe um treinamento para os neurônios remanescentes, você coloca esses neurônios que ficaram em treinamento, você vai ter uma melhora da função em substituição àqueles neurônios que morreram. Então, a gente vai ter, por um lado, nós teremos, então, um quadro negativo que seria a lesão somada ao desuso ou um quadro positivo aonde a gente vai ter a lesão reduzida, minimizada pelo uso, pelo estímulo. E aqui nós estamos vendo outra figura que também está mostrando a mesma coisa. o que acontece ali no canto esquerdo a gente está vendo um conjunto de neurônios antes do exercício, antes do treinamento, aonde a gente tem, então, um neurônio ligado a outros três e depois da experiência, depois do treinamento. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que mais neurônios foram colaborar com esse neurônio principal, ou seja, outros operários vieram ajudar, vieram reforçar, vieram aprimorar a função desse primeiro neurônio. Então, é isso que nós promovemos no nosso cérebro quanto nós nos exercitamos, ou seja, a gente promove que os operários remanescentes se tornem mais eficientes tentando substituir, tentando minimizar a perda dos neurônios perdidos. Então, é como se o cérebro precisasse fazer ginástica, ou seja, a gente faz ginástica com os músculos, né? Nós exercitamos os braços, exercitamos as pernas, exercitamos o tronco, mas, na verdade, além dos músculos, quem está fazendo ginástica é o cérebro. O cérebro, ele está se exercitando junto com os movimentos, junto com os exercícios que ativam os músculos. Então, atenção, não deixe o seu cérebro se acomodar, não deixe o seu cérebro por causa da perda dos neurônios, você vai sentindo cada vez mais dificuldade de se movimentar e vai ficando cada vez mais acomodado ou se movimentando cada vez menos. Então, você está entrando na lei do desuso. Você vai ter consequências não só da morte dos neurônios, mas também da redução da eficiência dos neurônios que permaneceram, dos neurônios que ainda estão ativos, que ainda estão saudáveis. Provoque o seu cérebro para que ele treine e compense a falta dos neurotransmissores causadas pela doença de Pax. Então, esse é o nosso desafio para você. É provocar, é exercitar, é fazer o seu cérebro, fazer ginástica diariamente para que ele, os neurônios remanescentes, se tornem cada vez mais eficientes, minimizando a perda dos neurônios mortos pela doença de Pax. Bom, nós já tivemos aqui na Rede Amparo quatro palestras falando sobre a importância do exercício físico na doença de Pax. E exercícios diferentes, conforme a sua preferência. Então, nós tivemos a importância do exercício na doença de Pax pela doutora Carla, falando de uma forma geral de todos os benefícios do exercício. Nós tivemos a prática de atividades físicas de uma forma em grupo, em forma de esporte, em formas de atividade ao ar livre. Então, é como praticar atividade física se divertindo na doença de Parkinson. Nós tivemos o efeito da tança, então nós mostramos o quanto a tança também traz benefícios para as pessoas com Parkinson. E ainda a aquaterapia, ou seja, os exercícios dentro da água, como os exercícios dentro da água, também são penéficos para as pessoas com doença de Parkinson. Então, a gente já tem várias opções, vários materiais para que você possa, se você já viu, você possa rever e se você ainda não viu, você pode assistir. É só clicar em cima dessas aulas no nosso site que você terá acesso a todo esse conteúdo. Nosso desafio hoje é oferecer para você um programa de exercícios para que você possa se exercitar diariamente na sua casa de forma independente, ou seja, além das atividades físicas que você já está fazendo, que você separe um tempo na sua rotina, um tempo dentro da sua vida diária para que você possa se exercitar de forma autônoma. Então, você vai encontrar esse conjunto de exercícios aqui no site da Rede Amparo. Então, a gente está vendo o interesse do nosso site para os que ainda não lembram, www.amparo.numec.prp.usp.br. Ou, se você usar qualquer buscador e colocar e escrever Rede Amparo, ele vai aparecer na lista das opções para que você clique em cima da Rede Amparo. Bom, os exercícios que nós estamos disponibilizando no site, eles foram publicados em 1993 com esse livro que chama-se Programa Semanal de Exercício para Pacientes com Doença de Parkinson. Eu publiquei esse livro em 1993 oferecendo, então, esse programa que foi desenvolvido como uma pesquisa na Universidade de São Paulo. Então, nós fomos selecionando, fomos testando, esses exercícios foram testados com um grande número de pessoas com Parkinson, a gente foi ajustando para melhor compreensão, a gente foi ajustando para que eles não causassem nenhum risco, para que eles fossem feitos de forma segura e esses exercícios, então, se tornaram esse livro. Esse livro foi publicado pela Lemos e é uma edição escotada já há bastante tempo. Até hoje, eu recebo e-mails de pessoas perguntando onde poderiam adquirir o livro e, infelizmente, nós não temos mais esse livro disponível. E, agora, você vai poder ter acesso a todo o conteúdo desse livro gratuitamente aqui pelo site da Rede Amparo. Então, agora, a partir de agora, todos terão acesso gratuito a todo o conteúdo desse livro. Essa proposta, esse livro, como eu falei, ele foi baseado num programa que a gente desenvolveu aqui dentro da Universidade de São Paulo, Onde você propunha um conjunto de exercícios para cada grande área a ser trabalhada, grande domínio a ser trabalhado para pessoas com doenças de partos. Então, a ideia de cada dia da semana conter exercícios voltados para um segmento é uma forma de evitar que a rotina fique muito cansativa, fique pouco motivadora, porque se você todo dia tiver que fazer o mesmo exercício, todos os dias fazendo o mesmo exercício, ao longo de cinco anos, você vai ficar entediado. Então, qual é a ideia? É que na segunda-feira a gente faça um conjunto de exercícios que tenham como objetivo a mobilidade de tronco, que é alguma coisa muito afetada pela doença por causa da rigidez. Então, o tronco vai ficando cada vez mais rígido, isso afeta a postura, isso está associado à dificuldade, por exemplo, de virar na cama, que é muito comum entre as pessoas com Parkinson. Então, o primeiro dia da semana, segunda-feira, a gente começa com exercícios para a mobilização de tronco. Depois, na terça-feira, a gente vai para exercícios que estimulem a função dos membros superiores, dos braços. Então, para que a gente ganhe força e mobilidade nos membros superiores, priorizando os exercícios de extensão do braço. Se vocês já observaram, com a doença de Parkinson, os braços tentem ficar mais fletidos, mesmo quando você está andando, os braços ficam mais dobradinhos. Então, esses exercícios são para recuperar toda a função do braço, com ênfase também nos movimentos de ombro. Então, as pessoas com Parkinson podem ficar com dificuldade, por exemplo, de colocarem, de pegarem o cabite no quarto da roupa, porque se torna mais difícil elevar os braços para além da altura do ombro. Então, esses exercícios também visam toda essa movimentação, desde a mão até o ombro. Depois, na quarta-feira, são exercícios para função de membros inferiores. Então, também é muito importante manter a força e a mobilidade de membros inferiores. Nós também observamos com a doença de Parkinson que os membros inferiores vão ficando mais fletidos. Então, vocês podem observar que muitas vezes o joelho já não estica até o final, vai ficando mais fletido, o quadril vai ficando mais fletido, o tornozelo vai ficando mais rígido, então vai andando como se estivesse arrastando o pé no chão, vai perdendo a mobilidade de tornozelo e tudo isso vai afetando, por exemplo, a agilidade para levantar da cadeira, a agilidade para subir a escada, a agilidade para andar. Então, é muito importante que se trabalhe também os membros inferiores. Na quinta-feira, nós temos exercícios para postura e para o equilíbrio. Novamente, há uma tendência na doença de Parkinson na postura ficar mais fletida, ficar mais curvado para frente, cada vez mais curvado para frente. Então, isso afeta a postura e, consequentemente, afeta o equilíbrio. As alterações de equilíbrio são tão importantes na doença de Parkinson que ela marca a passagem do estágio 2, conforme o estadiamento de Roniá, para o estágio 3, ou seja, ela marca a complicação, o agravamento das funções na doença por causa da piora do equilíbrio que vai favorecer as quedas. Então, é muito importante esse dia da semana, quinta-feira, para o trabalho de postura e de equilíbrio. Vejam só que na segunda-feira a gente já começou trabalhando o tronco, a gente já melhorou a mobilidade de tronco, depois a gente já mexeu nos membros superiores para poder destravar um pouco o ombro e isso também vai ajudar a postura. Na quarta-feira a gente já mexeu, a gente já movimentou os membros inferiores, fazendo com que você consiga ficar mais esticado e isso também é importante para a postura, até chegar na quinta-feira aonde a gente vai trabalhar focando a postura e o equilíbrio. Então, a gente está fazendo uma construção durante todos os dias da semana para chegar na sexta-feira e nós chegarmos finalmente ao caminhar. Por que a sexta-feira o último dia da semana ficou o caminhar? Porque o caminhar ele envolve movimentos de todo o corpo. Então, caminhar envolve movimentos dos braços, das pernas e do tronco. Quando a gente caminha a gente oscila os membros superiores, a gente usa as pernas, a gente movimenta o tronco. Então, na sexta-feira é o dia de nós trabalharmos o caminhar, já que ele envolve todo o corpo. A gente está vendo desde segunda-feira construindo toda a mobilidade do corpo para chegar no caminhar na sexta-feira. Pois bem, então, agora, esse mês, o mês de fevereiro, nós vamos começar, então, com os exercícios da segunda-feira. Por quê? Porque a nossa ideia é que você comece lentamente. Então, nós vamos, a cada mês, nós vamos disponibilizar no site um bloco de exercício, começando, então, pela segunda-feira. Então, você vai encontrar no site esse, o que seriam, então, as páginas desse livro com os exercícios, o conteúdo desse livro com os exercícios. Todo exercício, ele vai ter duas versões, e isso é muito importante. Do lado esquerdo da tela, você está vendo o primeiro exercício, que é um exercício para a mobilidade de tronco, como nós falamos, segunda-feira é o dia de trabalhar a mobilidade de tronco, então, a gente, é um exercício onde você vai se teitar, sempre vai se teitar em cima de uma superfície firme, então, pode ser um colchonete, um acolchoato no chão, ou, se você tiver uma cama firme, pode ser em cima da cama. É importante que ela seja firme, por quê? Porque senão vai ficar muito difícil fazer os exercícios e você pode machucar a sua coluna, certo? Bom, então, esse exercício, por exemplo, você vai teitar nessa superfície firme, vai levantar o quadril, vai levantar o bumbum, vai colocar uma bolinha, uma bola, uma bola comprada na feira, na loja de 1,99, qualquer bola, tá certo? E vai movimentar o quadril para a direita e para a esquerda para tentar soltar o quadril, para tentar melhorar a mobilidade do quadril. Excelente! Você consegue fazer esse exercício sozinho? Parabéns! Mas, caso você tenha dificuldade, aqui do lado direito da tela, nós temos o que a gente chama de versão facilitada, ou seja, é o mesmo exercício, mas, para pessoas que tenham dificuldade, que ainda não são capazes de fazer o exercício sozinho, mostra como uma pessoa, um familiar, um parceiro de cuidado, pode ajudá-lo a fazer o exercício. Então, a gente chama versão facilitada, ou seja, é o mesmo exercício do lado esquerdo para as pessoas que não precisam de auxílio, que são capazes de fazer o exercício sozinho e do lado direito para aquelas pessoas que precisam do auxílio de um familiar, de um parceiro de cuidado para fazer os exercícios. Ou seja, não tem desculpa, você vai conseguir fazer o exercício seja sozinho, seja com a ajuda de um familiar. Nós vamos ter, então, toda a descrição do exercício no início, então, como você deve começar, qual a postura que você deve adotar, o que você deve prestar atenção. Depois, você vai ter o movimento, ou seja, a descrição do movimento que você deve fazer. Vocês estão vendo que é sempre dividido em tópicos, as palavras são simples, ele é bem explicativo e muito importante, se vocês observarem embaixo, a última frase, vocês vão ver o que você deve sentir, ou seja, você vai ser capaz de verificar se aquele exercício atingiu o objetivo. Então, você vai ver o que você deve sentir e falar, ok, não, está certinho, eu senti isso mesmo. Ou vai falar, epa, não, não foi isso que eu senti, tem alguma coisa errada, deixa eu reler o exercício, deixa eu refazer para ver o que eu fiz de errado. E na versão facilitada, você vai ter várias dicas para o parceiro de cuidado, então, o que que ele, o que que o parceiro de cuidado deve prestar atenção, então, olha, o que deve ser observado, ou seja, o que que o parceiro de cuidado tem que estar atento na hora de fazer o exercício para ajudar de uma forma adequada. Então, é importante que se você precisa de ajuda, além, você tem que ler o exercício, mas o seu parceiro de cuidado tem que ler toda a explicação do exercício para saber como ajudar de forma correta. Então, aqui, um outro exercício, aqui o exercício número dois, a mesma coisa, então, aqui, também o exercício com a bola de baixo do quadril, com a bola de baixo do bumbum, nós temos, de novo, toda uma descrição de como você deve se posicionar para fazer o exercício, depois o movimento, a descrição passo a passo do movimento, e no final, aquela checagem, do que você deve sentir para conferir se o que você sentiu coincide com o que o exercício propôs. Coincide? Ótico, parabéns. Não coincide? Volte para o começo para ver o que você fez de errado e corrija. A mesma coisa, aqui, novamente, a versão facilitada, aonde o parceiro de cuidado auxilia no exercício e, de novo, lá embaixo, a gente vai ter o que deve ser observado. Então, está escrito aqui, olha, o cuidador deve observar se as costas do paciente estão corretamente apoiadas, desde o pescoço até as nádegas, e se ele realiza o exercício, sente-se encostar as costas do chão. Então, tem ali a dica do que o parceiro de cuidado deve estar atento durante a execução do exercício. Então, nesse nosso primeiro bloquinho, na sexta-feira, nós teremos 10 exercícios para a mobilidade de troco. Bom, vamos começar, então, na próxima segunda-feira? Muito bem! Então, agora, as nossas dicas para que você comece já tomando todos os cuidados necessários. Então, quais são as nossas recomendações? Primeiro, visualize os exercícios na tela do seu celular ou imprima para ter sempre do seu lado. Então, você pode, eles estão disponíveis no nosso site, se você conseguir visualizar bem pelo celular, você não precisa imprimir, você pode acompanhá-los pelo celular e ir mudando as telas do celular, ou você pode imprimir, pedir para o seu filho imprimir, para que você tenha um papel e possa, então, estar sempre do seu lado, estar sempre consultando. É muito, muito importante que você tenha esse material sempre do seu lado, que você, toda vez que for fazer o exercício, releia para ter certeza que está fazendo da forma correta. Comece com dois exercícios de cada vez. Então, a gente está disponibilizando os dez exercícios da segunda-feira, mas a ideia é que você não comece fazendo os testes de uma vez só, que você faça dois exercícios, mantém esses exercícios por alguns dias até você se sentir confortável, para estar aí você incluir mais dois. Então, aí você estará fazendo quatro exercícios já. Depois, você vai incluir mais dois, aí você já vai estar fazendo seis exercícios por dia. E assim, sucessivamente. então, nós esperamos que até o mês que vem, quando nós disponibilizaremos os exercícios de terça-feira, você já esteja fazendo os dez exercícios recomendados para a segunda-feira. Escolha um lugar seguro e arejado para fazer os exercícios. Então, você tem que escolher qual lugar da casa você vai fazer o exercício. Se você vai fazer no chão, por exemplo, já separe um acolchoado velho, já deixe ele dobrado num canto perto do lugar onde você vai fazer para facilitar essa rotina. Se você vai fazer na cama, tenha certeza que a cama realmente é firme. Mas, nesse calor, por exemplo, procure um lugar fresco da casa, um lugar que tenha um ventilador, um lugar que tenha uma brisa para que fique mais confortável. Leia atentamente todas as instruções e veja as fotos para ter certeza que entendeu. Então, mais uma vez, é muito importante que você leia todas as instruções, elas são bem detalhadas. Como eu já falei, nós testamos isso com um grande número de pacientes e a gente foi acertando as instruções até que todos entendessem. Então, a gente tem todo um trabalho para escrever essas instruções para que eles realmente se tornem fáceis de serem entendidas. Então, leia atentamente e veja nas fotos para ter certeza que você entendeu. Separe os acessórios para os exercícios. Todos os exercícios, eles são feitos com acessórios muito simples. Então, como eu falei, esses que eu mostrei para vocês, precisa de uma bola, uma bola simples que pode ser comprado numa loja de R$ 1,99. É para todo mundo ter acesso a alguma coisa realmente acessível. Não precisa ser em loja de produtos especializados, não precisa ser nada específico. Tem exercício que usa lata, latinha de ervilha, lata de milho. Tem exercício que usa aquela tripa de mico que você pode comprar na farmácia ou se você for numa porracharia, aquele resto de câmera de pneu de carro. Então, qualquer tipo de porracha. Então, também não precisa ir em loja de material especializado, não precisa comprar nenhum material especializado. São todos materiais simples, mas que você vai ter que providenciar antes de começar a fazer o exercício. Então, você pode, junto com aquele acolchoado, deixar uma caixa, deixar um balde, já com esse material que você vai usar para os exercícios. Certo? Descanse e beba água entre os exercícios. Isso é muito importante, quer dizer, entre um exercício e outro, você vai descansar até você se sentir confortável e vai beber água, principalmente agora no verão, nesses dias quentes. É muito importante beber água entre os exercícios. confira se o que você sentiu coincide com o que o exercício recomenda. Então, aquela última frase que tem embaixo do exercício falando o que você deve sentir, como eu já falei, confira. Falar, é para sentir força na barriga. Ah, eu senti força na barriga. Ok, então eu fiz do jeito certo. O exercício cumpriu o seu objetivo. Então, sempre confira se você, se o que você sentiu coincide com a instrução do exercício. E interrompa o exercício caso você sinta dor. Os exercícios, eles podem te deixar cansado, principalmente se você é uma pessoa que está sem atividade física, começar a praticar o exercício é sempre um desafio. Então, você pode sentir uma fadiga, um cansaço muscular, um cansaço geral, mas não pode ter dor. Torna a coluna, torna o joelho, dor no ombro. Então, se você sentiu dor em alguma articulação, você interrompa o exercício. E, muito importante, não interrompa as atividades físicas que você já faz. Então, se você caminha, continue caminhando. Se você faz fisioterapia, continue fazendo fisioterapia. Se você faz terapia na piscina, se você dança, não interrompa o que você já está fazendo. Esses exercícios são para contribuir com a prática diária de exercício, para complementar o que você já está fazendo. Muitas dessas atividades, elas não são feitas diariamente, elas são feitas duas vezes por semana, três vezes por semana. Então, não é o suficiente. Então, por isso que esses exercícios diários, eles vêm para complementar o que você já está realizando. Bom, conte conosco. Nós estamos propondo esse desafio, mas nós estamos do seu lado, nós somos seus parceiros nesse desafio. Então, nós vamos pedir para você que escreva para nós para tirar suas dúvidas e contar seus avanços. Então, você não entendeu o exercício, você foi fazer o exercício e teve dor, você está com alguma dificuldade, escreva para nós, conte, fala, olha, não deu certo, eu não achei a porracha, esse exercício me dá dor nisso, me dá dor naquilo, ou seja, escreva para nós e nos conte tanto as suas dificuldades como seus avanços. Compartilhe conosco também se você está conseguindo adquirir esse hábito de se exercitar diariamente. Então, aqui está o nosso e-mail, a gente tem o Facebook também da Rede Amparo que você também pode entrar em contato conosco ou pelo nosso e-mail que é rede.amparo.usp.br E finalmente, então, os próximos blocos de exercícios, então, como eu falei, na terça-feira os exercícios para membro superior, quarta para os membros inferiores, na quinta para postura e equilíbrio e na sexta-feira para o caminhar que vão ser disponibilizados todo dia primeiro do mês para que você vá incorporando na sua rotina, ou seja, você já está fazendo os exercícios da segunda, então, agora você vai começar os exercícios de terça sempre pelo mesmo processo, de dois em dois, lentamente, durante todo o mês. Quando chegar o terceiro mês, você já estará fazendo os exercícios de segunda e de terça, então, daí você vai incorporar lentamente os exercícios de quarta, você terá um mês para incorporar os exercícios de quarta. Daí, quando chegar os exercícios de quinta, você já vai estar fazendo os de segunda, os de terça, os de quarta e vai começar a fazer os exercícios da quinta, lentamente, de dois em dois, progressivamente, até que finalmente, quando você chegar, então, no quinto mês, que seriam os exercícios da sexta-feira, você vai novamente incorporar os exercícios lentamente, aos exercícios de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de dois a dois, de forma que daqui a seis meses, você já vai estar conseguindo fazer o ploco completo de exercícios que vão ajudá-lo a exercitar, exercitar não só os seus músculos, mas principalmente o seu cérebro, minimizando, então, as consequências da doença de Parkinson, tanto perifericamente, para os músculos e para a articulação, mas principalmente para o sistema nervoso, que foi, como nós explicamos, evitar a lei do desuso, evitar que a morte dos neurônios de uma região afetem negativamente todas as regiões do cérebro pelo desuso. Então, esse é o nosso desafio para você. Comece na segunda, aproveite o final de semana, comece, então, a preparar o material, a imprimir os exercícios ou a baixá-los no celular, para que na segunda-feira você possa começar com o desafio da Rede Amparo. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. E aí